Foi na praia, eu nunca esquecerei do seu beijo tão quente e do amor que ele vive. Nunca, nunca mais esquecerei do amor que sempre desejei. Vivo para amar e adorar e eternamente eu guardarei o amor que sempre sonhei. Leninha, Leninha, o mar escreveu seu nome na areia ao lado do meu. Ah, se você me abandonar em alto mar e te encontrar a lembrança de um nome tão doce que a onda levou. Oh, ah, 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 la, 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 la. Parei você me abandonar em alto mar e te encontrar A lembrança de um nome tão doce que a onda levou Nunca, nunca mais esquecerei O amor que sempre desejei Vivo para amar e adorar E eternamente eu guardarei o amor que sempre sonhei Leninha, Leninha, o mar que eu perteneu Seu nome na areia ao lado do meu Leninha, Leninha, o mar que eu perteneu Seu nome na areia ao lado do meu Seu nome na areia Maré mansa morena ao lado do meu E aí E aí E aí E aí E aí E aí